A gente finaliza com chave de ouro, com um papo muito bacana. Seja muito bem-vindo aí, André. Boa noite, galera. Que massa, cara. Querido, muito prazer. Muito prazer em recebê-lo. Agradecer aqui em todo o nome da galera da Gansá. Aceitar o meu convite, né? Tá aqui com a gente. É muito especial. E hoje a gente vai estar falando de cultivo. Você é o rei do substrato. E o rei do manejo cultivo canábico também. Então, cara, parabéns. Obrigado desde já. E que hoje seja um dia de muito conhecimento. Sim, você começou num ponto que eu acho fantástico, né, cara? O cultivo, ele não tem um único método específico que serve pra todo mundo, né? Então, assim, essa dinâmica, né? Vai favorecer um pouco mais, um pouco menos, dependendo da tua região. Dependendo de uma série de outros fatores, de condições que você tem pra fazer o cultivo. O que você falaria pro iniciante ali? E a mensagem de incentivo inicial, qual seria, né? Meu, tem que plantar, porque só quem planta colhe. Então, começo é aí, acho que essa frase é um chavão, mas ela é real. E você vai aprender cultivando, porque é o grande barato você cuidar de um ser vivo, né? Então, assim, o pessoal fala, ah, é a planta, é deixar ali que Deus cuida da natureza. Não, não é bem assim, você tem que desenvolver ali um certo cuidado com ela, uma rotina que vocês vão estabelecer, né? Não é aquela coisa, uma rotina imposta pra planta e ela vai aceitar tudo. Então, é um grande aprendizado, né? Então, eu vejo muita gente começando no cultivo aqui e depois começa a encher a casa de planta, porque curte, começa a ver que tem uma relação. E, realmente, a gente se sente muito bem cuidando de planta. Não tem como, não tem muito, não melhore, porque é uma relação muito de simbiose de você entender o tempo, né, da natureza. Então, essa troca que a gente tem com planta, né, de conseguir entender tempo, ver crescimento, ver como que responde a um tratamento, assim, simples, você vê a diferença ali no dia a dia. Então, eu acho que pro cara que tá iniciando, primeira coisa, começa a plantar mesmo. Você vai aprender, por exemplo, cuidando também da sua horta, o que você puder ter de experiência de cultivo, porque é isso, cultivo, ele é um estilo de vida, é meio um dia a dia que você vai ter diferente. Vai ser uma outra rotina à parte. Com o solo adubado, né, você economiza muito tempo. Sim. Você economiza aí uns 3, 4 dias por mês, no mínimo, né, de tempo, quando você usa adubação, porque você não precisa se preocupar com isso. Então, você ganha muitas horas, né, você ganha dias extras aí de... Já eliminando essa parte do seu cultivo. E outra dica importante também pra quem quer começar, é... Pega um canal e segue aquelas dicas, sabe? Tem vários canais, né, a gente tem um canal bem facilitado, vocês também, o Gansar App, tem várias dicas ali no feed que eu vi, fiquei olhando essa semana aí, no caso do evento, né, toda hora você entra. Massa, massa, uma honra. Então, são dicas fundamentais, dicas muito boas, né? Então, pega um canal, ou alguém que já tem um caminho ali, que é mais fácil, que você vai minimizar seus erros, né, PT? Não é que você não vai errar. A gente sempre tem um erro ali no caminho. Isso que você traz é muito interessante, porque hoje em dia na internet, é diferente do que era há 5, 10 anos atrás, né? Você consegue conseguir... Você tem acesso a todo o conteúdo, só que isso que você traz é importante, porque você seguir ali, né, uma linha, é interessante pra você ver na experiência mesmo, né? E é o que você fala, é minimizar os erros. Com o básico de conhecimento que você adquire ali do processo como um todo, né? A ideia é justamente minimizar esses erros e conseguir ter, pelo menos, algum sucesso nas primeiras tentativas.